Estou hoje em Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, no alto desse conglomerado de montanhas aqui. Incrível, simplesmente. Lá no pico daquela montanha atrás, tem cidade também, lá no alto, tem até um grupo de pessoas lá, mas hoje já passou do horário para subir lá em cima. E olha isso, está entre as nuvens, literalmente. Está no alto, tudo aqui já foi um impédio. Olha onde esse povo veio ficar, os Incas, essa sociedade incrível. Só mostrando, não tem nem palavras para explicar, só mostrando isso aqui tudo.